Música Estamos aqui com o deputado Otávio Leite, que vai nos falar sobre a questão dos vistos eletrônicos. Como está a tramitação do visto eletrônico do Congresso? Nós conseguimos aprovar na comissão especial que dedicou-se a estudar a lei geral da Copa. Então tem um dispositivo que introduz na legislação brasileira a possibilidade do visto eletrônico. Significa uma facilidade formidável, sobretudo para o mercado americano. Aqueles americanos que têm que percorrer as burocracias dos consulados brasileiros, são só cinco nos Estados Unidos, agora poderão fazê-lo via eletrônica. Ou seja, manda por e-mail para um portal a documentação, ela é avaliada e em sequência é autorizada a vinda dele para o Brasil, a autorização de viagem. É óbvio que este é o modelo. Até a sua concretização nós precisamos ainda aprovar no plenário e depois aprovar no Senado. Acho viável, acho que a ideia está muito madura. Eu gostei muito do dia de hoje deste Fórum para Rotas, porque esse foi um tema central. A experiência do Chile, 15 milhões de habitantes, entram 3 milhões de turistas ano. O Chile não tem exigência de visto. O americano chega, desembarca, paga uma taxa, tudo bem, mas não tem que passar pelo percurso de burocracias nos Estados Unidos. O argentino é a mesma coisa. O México é aquela relação direta com os Estados Unidos. Mas lembre, o México tem 22 milhões de estrangeiros que todos os anos vão ao México. E é um país de 115 milhões de habitantes. Nós somos 190 milhões de habitantes. Apenas 5 milhões e meio vêm ao Brasil. É muito pouco. O Brasil tem um potencial formidável. Tem alguns nós que precisam ser desatados. Um deles é a questão do visto. E eu acho que, nesse momento, a gente vive uma possibilidade real, concreta, promissora, de oferecer ao desenvolvimento do Brasil essa grande oportunidade. Porque quanto mais americanos vierem aqui, mais pessoas se empregam, consomem aqui. As pessoas têm os benefícios que o turismo traz com divisas que entram líquidas na nossa economia. Assim é que está a questão do visto. E com a questão do visto eletrônico, o senhor acredita que vai incrementar o número de visitantes em quanto no turismo brasileiro? Se são 54 milhões de americanos que todos os anos decidem ir para algum lugar do mundo. Apenas 1% deles decidem vir ao Brasil. Então, esse mercado é muito potencial. Todos os especialistas são unânimes em dizer, nós dobraremos o número de americanos. Imagina só, se os voos hoje têm uma capacidade de ocupação com uma taxa alta, imagina com essa regra. A demanda vai ser maior, nós vamos poder expandir muito esse mercado. Eu acho que é fácil dobrar em dois, três anos. Olha, o que isso gera de ocupação em hotéis, de serviços que são consumidos no Brasil, é algo formidável. É preciso lutar por isso. E eu espero que a gente chegue lá a vitória no Congresso Nacional e a presidenta Dilma sancione. Esperamos também. Obrigado, deputado. Isso aí. Fórum Panrotas, 10 anos de inovação e debate na TV Panrotas. Fórum Panrotas